São duas alternativas fundamentais para o futuro do país, porque a pauta anticrime é, a meu ver, uma pauta econômica. Já que se o Brasil mostrar ao mundo que se tornou um país sério, que combate para valer a corrupção, os investimentos externos que foram embora em razão da corrupção retornarão, promovendo crescimento econômico e desenvolvimento. Então são pautas paralelas que devem ser discutidas e aprovadas simultaneamente.